Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que o belo dia, esse dia chega Agora! Chega chamando pelo nome que falou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não Vamos agora, vai! O meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar que eu tô bebendo Mesmo que você liga o fogo, assim cê segue sempre Vai! 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 és Puxa o madruguinha, vai! Ah, meu Deus! E quem gostou, bate na palma da mão. Me segue lá no Instagram, no YouTube, lá no Netflix, meu nome é oficial, tá? Gente, brigadinho, acabou, tá, pessoal? Pessoal, tá, viu? Eu tenho isso aí embaixo, lá. Deus abençoe a todos, tá?